Salve, salve família! E aí, beleza? Aqui mais uma vez Daniel e atrás da câmera tá a Lu. Nós somos do canal 4Trip Stories e a nossa trip dessa vez é pra conhecer Punta Cana aqui na República Dominicana. Nós vamos conhecer Cenote, fazer esportes radicais e a tão falada e badalada Ilha Saona, que é o principal atrativo aqui desse lugar. É uma série de vídeos mostrando o resort, o aeroporto e todos os passeios que nós vamos fazer. Então fica nesse vídeo até o final e bora curtir esse lugar que é um paraíso. Então se nos dá, se éra ou o que será? Então vamos matar, toda essa curiosidade. É uma série de vídeos onde vamos matar, toda essa curiosidade. Bom dia, estamos começando mais um dia nesse lugar E agora estamos indo conhecer a Ilha Saona Uma das principais atrações desse lugar Dizem que lá foi gravado a Lagoa Azul E cenas do filme Pirata do Caribe Vamos conferir para ver se esse lugar é tão bonito assim? Todos os nossos passeios dessa trip foram feitos com a agência Brasil Passeios Punta Cana Depois de uns 30 minutos de van, chegamos ao porto para pegar a lancha e começar o nosso passeio Acabamos de chegar aqui na primeira parada do passeio Estamos na piscina natural de La Palmilha, aqui na República Dominicana Olha só o nível dessa água É inacreditável de transparente A água quentinha, é muito boa E essa é só a primeira parada Ainda vamos chegar na Ilha Saona Que é o principal atrativo aqui desse lugar Bora lá com a gente conhecer isso tudo É muito boa Música 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 Dizem que era cheio de estrela do mar, mas com o tempo as pessoas pegando e brincando morreu muitas, então o ideal é pegar, levantar, tirar foto e botar de novo na água. Música Música A lancha faz uma pequena parada para a prática de snorkel. Como estávamos cheios de equipamentos, preferimos ficar na lancha. Música Chegamos aqui na nossa segunda parada no passeio. Essa aqui é a Praia Catuana, é onde a gente vai fazer o nosso almoço e apreciar essa água incrível. Eu aproveito que você está aí vendo essas imagens incríveis e se inscreva no canal. Curte, compartilha com todos os seus amigos que também gostam desse tipo de conteúdo. Música 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 E para vir para cá, nós fechamos o passeio com a Brasil Passeio de Punta Cana. Nós fizemos o Saona VIP, que é um passeio um pouco mais seletivo, com poucas pessoas e você ainda almoça de frente para o mar. Se você vem para Punta Cana, eu aconselho muito fazer esse passeio. Música 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 E a sua luna! Vamos ver as sessões, galera! Quando a gente coleta o destino, a gente já sabia que ia ser incrível, já chegamos aqui com a expectativa lá em cima, só que conseguimos surpreender mais ainda. O lugar é simplesmente sensacional. E pra quem gosta de água quentinha, aqui é o verdadeiro paraíso. A água deve ter mais ou menos uns 26 graus mais ou menos, é bem quentinha. A gente aconselha muito, se você tem a oportunidade, vem conhecer esse paraíso, porque é incrível, você vai amar! E nesse cenário paradisíaco de filme, a gente encerra o nosso vídeo de hoje. Mas fica aí, assiste o próximo, que é uma série só de imagem linda. Esse lugar aqui é simplesmente um paraíso. E República Dominicana, Punta Cana, está de parabéns. É só lugar fantástico, olha só! Música 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 Essa daqui é a terceira e última praia do passeio Mas tão linda quantas demais Na verdade aqui nesse lugar foi gravado cenas do Pirata do Caribe O nome dessa praia agora não me recordo Mas significa em português vento E isso quer dizer que essas palmeiras É palmeiras, né? Quando a gente escolheu esse destino A gente sabia que ia ser incrível Só que a gente já veio com o quê? Salve, salve família E aí, beleza? Aqui mais uma vez Daniel E atrás da câmera tá a Lu Nós somos do canal 4Tripistores E a nossa trip dessa vez é pra conhecer Punta Cana Aqui na República Dominicana Nós vamos fazer esportes radicais Conhecer um cenote E a tão falada... O som logo agora Vai Salve, salve família E aí, beleza? Aqui mais uma vez Daniel E atrás da câmera tá a Lu Nós somos do canal 4Tripistores E a nossa trip dessa vez é aqui em Punta Cana Na República Dominicana Acho que você quer falar depois Acho que você quer falar depois Ah, vai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau